Música E antes das dicas de hoje, se inscreva em nosso canal, dê o seu like no vídeo e ative o sininho para receber notificações de novas dicas. Os 10 benefícios da vitamina de listia para a saúde. Os benefícios da vitamina de listia para a saúde são variados. Além disso, a vitamina de listia possui uma grande quantidade de nutrientes essenciais para a saúde geral do corpo. Valor nutricional da listia. Esta fruta extremamente saborosa chamada listia é muito rica em vitaminas, antioxidantes e também fibras. Uma única listia pode possuir a quantidade de vitamina C maior do que um punhado de limões ou laranjas, mais fibras do que uma maçã e uma enorme quantidade de potássio. Portanto, serve perfeitamente para provarmos destas vitaminas e propriedades que só fazem bem ao organismo. Agora que já conhecemos o valor nutricional da listia, vamos conhecer os 10 benefícios da vitamina de listia para a saúde. Controla a pressão arterial. A vitamina de listia é rica em potássio, que atua contra os efeitos do sódio, o principal responsável pelos desajustes da pressão arterial. Seus nutrientes, entre eles a vitamina C e os folatos, ajudarão a diminuir a pressão e mantê-la sob controle. Combate as inflamações. Incluir a vitamina de listia em sua dieta pode ajudar a tratar a inflamação e dano tessidual, que pode acontecer devido a vários fatores, incluindo exercício vigoroso. Verificou-se que os extratos de listia são ricos em flavonol e possuem propriedades anti-inflamatórias. Combate a gripe. Como é uma doença causada por vírus e muito contagiosa, a vitamina de listia possui o composto oligonol, que proíbe o vírus de se multiplicar, assim melhorando a gripe. Prevenção dos ossos. O consumo regular da vitamina de listia pode tornar os ossos mais fortes. As listias estão cheias de compostos essenciais necessários para a saúde dos ossos, tais como magnésio, fósforo, manganês, cobre, ferro e muitos outros. Estes minerais realmente aumentam a absorção de cálcios nos ossos, tornando-os, assim, saudáveis e evitando que, no futuro, você desenvolva osteoporose. Melhora a digestão. Se você sofre frequentemente de constipação ou outros distúrbios relacionados ao trato gastrointestinal, tente consumir a vitamina de listia para facilitar a digestão. Como ela é uma fruta nativa da China, a listia foi consumida pelos chineses para ajudar na digestão e aliviar doenças do estômago. A listia tem um alto teor de água, o que tem um efeito calmante sobre o estômago. Previne o câncer. Uma das vantagens mais importantes da vitamina de listia é seus efeitos anticancerígenos. Incluí-la diariamente em sua dieta em qualquer forma, incluindo suco de listia, pode realmente prevenir a ocorrência desta doença fatal. Previne o envelhecimento precoce. A medida que envelhecemos, a pele começa a mostrar os primeiros sinais de envelhecimento. A vitamina de listia, quando usada topicamente, pode ajudar a retardar o seu aparecimento com a idade se o corpo produz mais e mais radicais livres. Estes radicais livres danificam a pele e causam rugas. Ajuda na saúde dos cabelos. A vitamina B encontrada na vitamina de listia ajuda os cabelos a crescerem, enquanto a vitamina C, associada à tiamina e à niancina, nutre e fortalece os folículos, enquanto ajuda na circulação sanguínea, melhorando a recepção do oxigênio por estes folículos. Ajuda na perda de peso. Os polifenóis encontrados na vitamina de listia agem na queima de gordura abdominal, reconhecidamente a mais prejudicial de todas. Em conjunto com as fibras que promovem a saciedade, nos permitindo ingerir menos alimentos, as listias são uma ótima opção para ajudar numa dieta para redução de peso. Se você gostou do vídeo, temos muito mais. Por isso, clique neste vídeo ou neste outro para ver novas dicas e não se esqueça de se inscrever em nosso canal clicando aqui. Até as próximas dicas!